Agora vai a tampinha aqui e tal, agora vamos fazer o seguinte, o que eu vou colocar aqui nessa máquina? Nessa máquina eu estarei colocando catraca de dois reais, como eu falei para vocês. Então eu vou preparar aqui uma frentinha simples que a gente tem usado aí, de dois reais. E eu vou mostrar como que a gente tem colado essas frentinhas de uma forma que não fique danificando muito o acrílico da máquina e tendo dificuldade. Olha lá, a gente vai pegar aqui, vou recortar, já vou cortar aqui na frente, já deixa pronto para uma outra máquina que eventualmente eu já vim mexer. Vou colocar aqui, vou recortar aqui também. Vou fazer um acabamentinho, vamos colocar para o cantinho. Fiz o acabamento, está aqui, deixa eu contar um pouquinho de detalhes. Você está vendo, teve um vídeo lá que eu estava falando esses dias que não basta você escrever, você tem que desenhar para a pessoa lá, saber o que tem aí, como que funciona a sua máquina. Então aqui tem um desenho de umas catraquinhas, onde eu mostro. Se você reparar, olha, eu vou tirar aqui. Se você reparar o desenho dessa catraca, como que funciona essa catraca aqui? Olha, essa catraca, ela funciona assim. Você coloca uma ficha aqui e outra ficha aqui. Olha o desenho que está nesse papel. É o mesmo desenho, gente. Então, eu não escrevi, eu desenhei para a pessoa ali, como que faz. Tem um vídeo lá que eu conto a respeito, tem um vídeo que eu conto a respeito das vezes que eu perdi, das vezes que foi uma objeção para mim, quando eu não desenhei para o meu cliente lá. Então, vamos colocar aqui agora, essa frentinha aqui. Ah, Alexandre, eu vou colocar para o lado de fora? Não coloca para o lado de fora, senão a pessoa vem e tira na primeira. Então, você não vai colocar para o lado de fora. Você vai colocar ela para o lado de dentro. Se é a máquina Beaver, se você quiser colocar ela, dá para você fazer até assim, como eu estou fazendo aqui. Ela tem um localzinho aqui que você encaixa a frentinha e ela fica ali. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa frentinha, olha como que a gente tem feito. Não é de agora não, faz um tempinho bom que a gente faz. A gente vai pegar um durex, só que a gente vai pegar, antigamente a gente achava que tinha que passar dupla face, durex, adesivo. E dá um trabalhão se você ficar lá mandando fazer adesivo, você só fica perdendo tempo lá na gráfica, ele não desenvolve o seu serviço, você fica com a máquina parada. Eu já perdi muito tempo com o serviço, o serviço não sair, porque eu queria ficar buscando a perfeição, vou levar na gráfica, vou pedir para o cara pegar e imprimir e tal. Não, isso aqui você já faz aí na sua casa um tanto, imprime, deixa prontinho na hora que for usar e pabuf, põe na máquina lá, manda que está com a explicação bem explicada lá e pronto, acabou. Vamos colocar aqui. Lembrando, gente, coloca o número do telefone em vocês também. Aqui está falando que não pode menos de três anos, depois tem mais um detalhe que a gente faz ali, tá? Ah, eu vou explicar a respeito desse negócio aí, outro detalhezinho aí a respeito de informação lá, que não pode criança de menos de três anos estar usando, comprando esses produtos. Olha lá onde eu vou colocar. Um pedacinho, ó, aliás, você pode cortar mal um pedaço desse durex aqui, pode ser menorzinho ainda. Ah, Alexandre, mas vai cair, cai nada, não cai. Se você colocar com carinho, depende aqui, essa parte de dentro da máquina, ela deve estar bem sequinha, para não ter perigo. Se tiver um pouquinho de óleo desengripante aqui, daí o durex não gruda. Mas se ele estiver sequinho ali, ó, vamos ver se ele vai grudar, porque eu tinha passado desengripante esses dias, se não... Mas é só ir limpando que é até que ele gruda. Vou colocar... Aí, ó. Agora ele vai ficar um pouco caidinho, mas depois, para a gravidade, ele vai voltar. Depois, quando você for tirar um durex pequenininho, nem suja tanto as coisas ali, você consegue colocar tranquilamente o durex. E tira o durex, o excesso tranquilamente. E tira o durex. 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 E tira o durex.